Seja bem-vindo ao canal Tibolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira, como sempre aí, com bastante informação e assunto pra gente discutir. Antes disso, dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Se forem novos aí no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Olha, é um dia de notícias aí meio complicadas, mas a gente vai chegar lá já. Mas antes, te lembrar aí que quando você quiser fazer aquela pós-esportiva, faça lá na 1xbet, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, clicando lá, se cadastrando, você utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra FUTEBOLASSO, com T-MUDO e C-O no final. Eles dobram aí o seu primeiro depósito. Amanhã, inclusive, inicia a rodada 6 do Brasileirão e temos alguns jogos e aí você pode estar apostando. Temos aí, por exemplo, Bahia e Flamengo, Fluminense, Cuiabá, Palmeiras e Red Bull, Atlético Mineiro e Inter abrem a rodada de sábado. O Vasco joga no domingo, às 4 da tarde, em São Januário. Beleza? Pensou em apostas? Pensou em um xbet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Além de se divertir, vocês ainda fortalecem e ajudam aqui o meu trabalho. Beleza? Dito isso, vamos trazer uma matéria do GE e segue, né, aquela situação. Já não é a primeira vez, o Vasco teve um atrasozinho do RCE e pagou, mas, novamente, tem alguns dias de atraso. E eu vou trazer uma novidade pra vocês aqui, porque a Justiça do Trabalho deu 48 horas para o Vasco fazer o pagamento do RCE, matéria da Emanuele Ribeiro e do Tébaro Schmidt. Eu vou lendo a matéria e vou pontuar pra vocês algumas coisas e vou voltar naquela situação também lá na matéria da Gual, tá? A Justiça do Trabalho deu prazo de 48 horas a contar a partir desta quinta-feira para que o Vasco quitte parcela atrasada do regime centralizado de execuções, o RCE. O clube deveria ter feito o depósito no dia 5 deste mês. O site Esporte News Mundo foi o primeiro a informar sobre a decisão. O GE teve acesso ao despacho do juiz centralizador Igor Fonseca Rodrigues, que determinou que o fato fosse encaminhado ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região com sugestão de encerramento do RCE e insteração de RIF pelo valor atualizado dos débitos não pagos. O RIF é o regime especial de execução forçada, em que todas as dívidas são executadas de uma vez só. A parcela do RCE corresponde a 20% da receita recorrente mensal do clube. Segundo o cálculo apontado nas demonstrações financeiras, o RCE reúne quase 260 milhões em dívidas cíveis e trabalhistas. O RCE Vascaíno é dividido em dois processos, um na Justiça do Trabalho e outro no Tribunal de Justiça Cível. No trabalhista, o clube precisa efetuar os depósitos até o dia 5 de cada mês, enquanto no Cível o pagamento pode ser feito ao longo do mês. O GE informou no mês passado que o clube avalia os cenários e não descarta seguir o mesmo caminho do Botafogo, que está em vir de anunciar um novo acordo com credores para amenizar os impactos da taxa Selic, 13,75%. Deve haver uma nova rodada de negociações nos próximos meses. Credores que aceitam reduzir pelo menos 30% dos valores a receber ganham prioridade na fila de pagamentos. Vamos abrir um parênteses aqui. O Vascaíno está dentro do RCE, que é o Regime Centralizador de Execuções. 20% de tudo que entra no Vasco até o dia 5 do mês na esfera trabalhista tem que ser depositado lá. O Vasco tem 6 anos para quitar essa dívida, podendo ser prorrogado por mais 4, totalizando aí 10 anos para quitação completa de sua dívida. A matéria cita a situação que o Botafogo deu uma paralisada nisso e está tentando renegociar com os credores. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Quando esse acordo foi feito, lá em 2020, foi até feito já pela gestão do Salgado, muito antes até a STSAF, e eles se orgulharam de terem reduzido a dívida do Vasco de 800 e poucos milhões para 700 e poucos, 600 e poucos, alguma coisa assim. Foi quando foi renegociado isso, boa parte da dívida que eram os juros foram amortizados, né? E o Vasco ganhou esse prazo para quitar a dívida em até 10 anos. Sendo o que acontece. A dívida, a época, lembrando que uma dívida, enquanto você não a paga, corre juros, né? Juros e correção monetária. Sendo que, à época, o país vivia uma situação e hoje vive outra. O que regula a taxa de juros? É um assunto meio chato, né? Falar de finanças aqui, mas só para vocês entenderem um pouco, é a taxa Selic. E essas dívidas, elas são indexadas na taxa Selic. Então, você tinha 10 anos para pagar a dívida, a taxa Selic, que à época, estava 2%, então você pagava a parcela e o saldo devedor, anualmente, ele ia corrigindo, né? Até você quitar, ele tinha uma correçãozinha ali de 2%. Sendo que a taxa Selic disparou. Ela está 13,5%. Galera que comprou apartamento na planta agora aí ou está pegando financiamento, é péssimo momento para você pegar qualquer empréstimo agora, porque a taxa de juros está absurda. Hoje, inclusive, é um bom momento para você botar o teu dinheirinho lá no governo lá, né? Tesouro Nacional, Tesouro Direto, essas situações aí, porque é o fixozinho bonitinho ali, mas está pagando bem, uma taxa bem alta. E que negócio hoje que você abre para ter 13,5% de lucro? Tem negócio aí como supermercado que a margem é até bem mais apertada. Enfim, então o que acontece? Os clubes, e o Botafogo já gritou sobre a lei da SAF a respeito disso, estava preocupado de você ficar enxugando gelo. Tu está pagando, está pagando, está pagando, está pagando todo mês um valor alto, mas como a taxa de juros está absurda, o teu saldo devedor está sendo corrigido o tempo inteiro e boa parte do que você está pagando está indo para juros, tá? Então, assim, são assuntos paralelos aqui. Primeiro, o Vasco tem até o dia 5 para pagar, hoje são dia 12, o Vasco, pelo que noticiou Esporte nos Mundo, até agora não tinha pago essa parcela, tá? E aí o juiz intimou o Vasco a pagar em até 48 horas essa parcela. Se não pagar, o Vasco é excluído do RCE e entra no RIF, que é o Regime de Execução Forçada. Aí tu é obrigado a pegar a tua dívida inteira e pagar de uma vez. E aí o negócio vai explodir. Acredito que o Vasco vai dar o jeito dele e vai pagar isso, mas aqui vai um parênteses e fica os questionamentos. Quando a gente teve a última entrevista coletiva com o Luiz Melo, essas situações aí das dívidas financeiras não estavam vindo a público e estava tudo sendo pago em dia, então não tinha o porquê perguntar. Mas não sei quando o Luiz Melo vai dar uma nova entrevista coletiva, mas tem vários questionamentos, por exemplo, que surgem hoje. Que, por exemplo, por que o Vasco, pela segunda vez, atrasou o pagamento do RCE e se não pagar agora vai ser excluído dele e vai dar o BO? Segundo, de fato, o Vasco está caminhando igual o Botafogo para negociar com esses credores e renegociar essa dívida? Isso está caminhando bem? Não está. O que o Vasco está pensando como estratégia mediante essa taxa absurda de juros da Selic hoje, que recalcula a dívida ali todos os meses? Outro ponto é a questão da compra de direitos de atleta. De fato, o Vasco atrasou essas parcelas ao Corinthians e ao São Paulo? Se sim, por que? Se não? Explicar um pouco como é que tem sido esse fluxo de caixa do clube. Alguns questionamentos têm sido levantados. O Vasco tinha 700 milhões para investir no futebol e a 777 ia assumir até 700 milhões da dívida do Vasco. Como é que está sendo gasto esse dinheiro? Porque já está se levantando, que está se pegando dinheiro que era para investir no futebol e está colocando para pagar dívida. Outra coisa, apareceu no balanço do Vasco da Gama SAF, nesse processo transitório do clube associativo para a SAF, dois empréstimos. Por que o Vasco pegou dois empréstimos? Qual é a justificativa? O Vasco da Gama SAF? Enfim, tem algumas coisas aqui, alguns pontos que estão surgindo, que levantam dúvidas. Pelo menos eu não sou nenhum grande especialista, não domino o assunto para poder estar falando mais a fundo de balanço, explicar essa rotina financeira e o próprio torcedor em casa não entende. Então algumas situações aqui têm preocupado a gente e é bom a gente entender de fato o que é que está acontecendo, até para evitar narrativas mentirosas, histeria coletiva desnecessária, ou não, que venha a ser público falar sobre coisas e que de fato a gente passe a ficar com as parabólicas ligado e antenado e preocupado. Por agora tem acontecido algumas informações um pouco truncadas, digamos assim, mas que acabam suscitando algumas dúvidas e alguns questionamentos. Tá bom? Então é isso, galera. Então esse é o levantamento e o questionamento que eu fiquei agora. Enfim, vamos aguardar. Seria interessante termos mais uma possibilidade de conversar com o Luiz Melo, que é o CEO do Vasco da Gama Safi. Seria são assuntos administrativos barra financeiro. Se não for o Luiz Melo, seria importante conversar com o chefe do jurídico do financeiro barra jurídico do Vasco. Eu lembro que eu fiz um questionamento no grupo de imprensa e eu informei para vocês aquela situação da matéria da Agual que o Vasco falou que não comentava assuntos financeiros internos. Então assim, está faltando um pouco mais de transparência para a gente até comunicar a vocês e fazer um trabalho. Claro, tá? E por que, de novo, o Vasco atrasou essa questão aí do RCE? Enfim, são questionamentos importantes que cabem e a gente está precisando de mais informações para se informar melhor e informar a vocês que estão em casa. Beleza? Então é isso, galera. Se a gente encerra aí a nossa primeira edição do dia, logo mais à noite, eu chego aí com o nosso segundo videão e a gente vai voltar a falar um pouco mais de campo e bola e algumas outras situações. Beleza? Um, dois, três. Beijo, pro Tibolaço. Tamo junto, família. Qualquer uma média que volta mais, tamo junto. Valeu, fui!